E aí 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 Pra você que acabou? Não acabou não A gente comprou muita coisa minha gente, comprou muita coisa Pra você que acha que tinta Só existe na Austrália Tá muito enganado meu amor Na Austrália, mas aqui também tem Chegou em Bali Então vamos abrir pra vocês verem como que ele é É igual na Austrália Então Se você tá com vontade aqui em Bali E quer comprar, não precisa trazer da Austrália pra cá Porque temos aqui, é bem baratinho Gente, só pra vocês saberem também, é sempre assim ó 8 mil significa 80 centavos de dólar australiano Sempre você tira os zeros E ele vai virar a moeda australiana Então fica facinho de você fazer a conta A conversão, tá bom? O que que você é pequeno daí? Tá vendo tudo que tá no chão, isso que ele tá fazendo Eu derrubei as bolachinhas no chão, pensa na alegria Olá, ele tá tentando pegar algo que ele tá preso Eu sei filho, que você é um pequeno no chão Olha um molhado ele Olha a bolachinha É muito gostoso Esse eu gosto Você gosta? Mas eu boto na geladeira também É Eu boto na geladeira também É bom Recheadaça de chocolate Só que não é meu estilo Tipo Parece uma citrus sem gás É Como se fosse uma... Um gettorette mesmo É um gettorette mesmo É porque não tem gás, aí fica aquela mistura de gosto Só que não é o de tangerina que eu amo Mas é bom Dá pra arrumar Indomilk Esse daí é igualzinho do Brasil Indonélia Indonélia Isso é Indonélia Abre aí Indomilk E é igualzinho do Brasil, ó Tem que pegar um copo pra mostrar a mesma coisa Tem que ser transparente aqui, né? Aqui, ó Tem um copo Como é que é... Na Indonélia É muito normal eles usarem plástico pra tudo É bem difícil, mas... Ó lá, agora furou Se quiser colocar no copo Ah, eu vou dar mais a mesma coisa pra gente É igualzinho do Brasil Parece... Nesquik É igualzinho do Brasil Esse não é Parece Nesquik Aguado Aguado Nesquik Aguado Não pode existir É Eu trouxe pra mostrar pra vocês Tá vendo como que é a massinha dele, ó? Como se fosse uma massa de empadinha É, meio craquelada Meio craquelada Vou abrir o meio pra vocês verem dentro, ó Tem tipo uma massinha dentro Eu não sei o que que é, mas é gostoso Tchan 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 Como se fosse uma meia goiabada Não é ruim, né? O que você achou? Quando eu olhei eu pensei que ia ser ruim É tipo uma goiabada Não é? Por que eu falo que é um sequilho Difícil de... Gente! Não é difícil de explicar esse negócio? Ele é gostoso, mas não dá pra saber o que que é É uma goiabada, mas é uma goiabada menos doce Menos doce Porque ele com a massinha Fica... Eu gostei Eu achei bom Esse aqui, gente Eu não vou nem mentir Esse aqui eu tomo todo dia Eu também tomo quase que todo dia Esse daqui é vitamina C É tipo aquela de pastilha que vende em farmácia Não dá pra ver aqui atrás, mas você vê Não tem açúcar, não tem nada E é vitamina C pura Já vem pronta, só dá uma chacoalhadinha assim É a vitamina... É bem geladinha, então ela fica... Gente, como que acontece? Joga assim na mesa O que que é isso aqui? Isso aqui é como se fosse umas nozes Não sei como explicar isso Só que eu esquento às vezes Eu coloco na panela um pouquinho só Como se fosse uma frigideira Só pra ele ficar quentinho Fica fácil de craquelar, de abrir assim, ó Que aí você abre E tem a sementinha Daí a sementinha de dentro fica macia Fica tão gostosa Mas assim também cruz... É gostoso também, tem no meio E é bem saudável Isso aqui não é muito saudável Difícil de abrir Então por isso, quando esquenta Ele fica fácil de abrir E o meinho fica meio derretendo na boca É uma boa Eu adoro Meio de indonésia Igual no Brasil Vitamina C Abre a boca Que palhaçada Ai, mas eu tô no dente Isso é muito ruim Tá, vai mais um, mais um Você tinha que ter peito Então eu vou jogar em você, vai O que sabor que é esse daí? Eu não sei, mas ele vem da... Não, é que tem vários sabores Cada cor é um sabor Esse aqui é o clássico Japonês Porque esse daqui é... Vamos falar o nome disso aqui? Alga Alga Então a gente tá falando de uma alga E esse aqui é o clássico Tradicional Que vem algazinha assim, ó É um neczinho pra comer na praia Pra comer em algum lugar Tem gostosinho Eu gosto Você experimenta o sabor original Original Esse verde aqui é o original, ó Vamos ver se tem diferença pro japonês O japonês só vem numa, ó Esse daqui é diferente Esse daqui é gostoso Ele tá cortado? Ah, também só vem uma, ó Por que tá um baratinho? Gostosinho É, eu achei bem bom Será que é saudável isso? Eu acho que não Eles gostam muito de chá, a galera aqui da Indonésia Eles tem chá de todos os tipos É bem comum esse cházinho Eu não sei, nunca comi essa marca Eu não sei, nunca comi essa marca Ninho assim Eu não sei, nunca comi essa marca Eu não sei, nunca comi essa marca Eu não sei Eu não sei É quase que não chamar isso aqui Que legal esse aqui Esse aí é diferente Quanto foi? Esse aqui foi 6 mil Muito baratinho, ó 6 mil, gente Olha aí Ele é como se fosse um sucrilho A gente sabe que tem um no Brasil, sabe? Que tem um chocolate Tipo ioi creme Ioi creme Só que aqui tem as bolinhas Que não tem gosto de nada Ah, eu gosto de criança Ah, eu gosto de criança Eu gosto de criança Olha aí Eu acho que tem que colocar a cara assim Hum, que delícia Eu sabia Quando eu peguei esse aqui pela primeira vez Eu sempre soube que eu ia gostar E ia continuar comprando depois Não, você tem que molhar no chocolate antes Ah E... É... Eu gostei Bem bom Que bom que a gente comprou dois Eu vi que era diferente Qual você gostou mais? Hum Hum A bolinha A bolinha? Eu acho que eu gosto mais da bolinha Eu acho que eu gosto mais da bolinha Eu acho que eu gosto mais do chocolate ou da bolinha O chocolate ou da bolinha? O chocolate ou da bolinha é bom, né? Que perigo! Esse é bom E esse também é bem indonésia Esse é muito indonésia Esse é muito indonésia Por que a gente tá querendo mostrar pra vocês Que é o chocupay Que é tipo uma tortazinha de chocolate Vou dar uma mordida pra eles terem desse Pão de mel? Pão de mel? Pão de mel? Hum É lixia Só que em indonésia eu não sei Vai comendo É, tudo que você come Hum É mó gostosa essa aqui Essa é a pitaya Mas que aqui na indonésia a gente fala que é o dragon fruit E além de ser muito acessível, muito barata É muito fácil, olha pra você ver No Brasil geralmente eles vêm meio branca, né? A pitaya branca por dentro Aqui, a que mais tem é essa aqui, ó Ela é muito linda e é muito gostosa Hum, tá mó bom Hum Dá pra não manchar a coalha Porque ó Ela é bem... Ela é tipo uma beterraba a cor, né? É, tá bagunça E esse aqui? Se você abre Ai, é duro Ele é duro Cuidado, hein? Os meninos fazem tudo com a mão, né? Aiei Olha como que ela é Essa aí eu não gosto Você gosta dessa? Não Eu não gosto de uma dessa Eu acho que ela fica pegando na boca, sabe? Tem uns fiozinhos Mais ou menos assim Não é ruim Mas ela é diferente assim É Como se fosse uma pera Só que sem ser uma pera no ponto Uma pera ainda sem tá madura Vamos fechar? Essas são as três frutas mais diferentes, na minha opinião São as clássicas aqui da Indonésia Em todos os lugares nós temos esses três tipos de fruta Disponíveis pra vocês Se você gostou das nossas dicas, por favor Se inscreve Deixa aqui seus comentários Que é muito importante pra gente saber se a gente tá atingindo o nosso objetivo Que é dica pra você que tá aí Valeu Life! Tchau!